Eu quero entender, por que o tênis? Como que foi que você entrou no tênis, assim, brevemente, só para as pessoas entenderem? Eu tive a sorte de ter uma família que sempre me deixou fazer o que eu quisesse. Lógico que com todos os cuidados, mas eu comecei jogando futebol de salão, como qualquer criança, fazia judô na escola, fazia handball na escola, e fui conhecendo os esportes. Meu pai começou a jogar tênis na brincadeira, a gente veio da Argentina para o Brasil na época, e da ditadura argentina em 1975, meu pai era fotógrafo, veio para cá, e ele queria me colocar, porque a gente percebia que era muito difícil fazer amigos, você sendo estrangeiro, você não entrava na casa das pessoas, no colégio eu tinha muita dificuldade de fazer amigos, e ele percebeu que o esporte fazia isso. E acabei, minha irmã acabou entrando para jogar, porque tem quatro anos a mais que eu, a Paula, e aí eu comecei, só que eu tive muita sorte, é coisa que eu acredito muito. Você pode fazer 50 esportes, você pode gostar mais de basquete do que de tênis, só que se você tiver um professor, o primeiro, no basquete, que é o que você gosta, o cara fala, vai lá, te dá a bola, joga aí, é boa, e não sabe nem teu nome. E tem um professor, como eu tive, o Nunes, que no primeiro dia de aula, bota uma mão no meu teu peito e fala, pera, 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 seja bem-vindo ao melhor lugar do mundo. Frase, que eu nunca esqueci, o Nunes até hoje, ele está em Goiânia, uma figura, ele tinha 19 anos, quando eu tinha 9, 8 para 9, ele tinha 19, e ele fez esse negócio. E aí ele começava, você imaginou um dia jogar Roland Garros? Você pode conhecer o mundo, você tem valores. Você se apaixona pelo esporte, se apaixona pelo professor, querer estar ali. Aí eu falava, Nunes, hoje eu quero jogar futebol. Ele pegava, largava a raquete e vinha jogar futebol comigo. Então é uma outra época onde você aprende, e aí eu acho que esse é, para mim, o grande diferencial, o grande problema que a gente tem, que a gente precisa fazer o esporte mais humano, principalmente na base. E não, como tudo que está acontecendo hoje em dia, com a coisa da internet, que é tudo, vamos fazer aí. Highlight, né? É, eu não sei nem o nome da pessoa que está aqui, você vai entrevistar uma pessoa amanhã, você vai falar, como você se chama mesmo? Não, sabe? Você tem que ser humano, senão o problema não rola, o esporte também não rola. E essa é uma questão, nossa, que bom que você falou isso, já que daí a gente já começa, quer dizer, a gente planeja um roteiro, mas já sai na primeira pergunta, né? Óbvio. Mas eu até conversando com um professor, eu sempre pensei nesse negócio da base, né? De como, mas a minha cabeça de base é o menino que já sabe jogar e como melhorar ele. Sim. Mas aí eu conversando com o Otávio, que é o marido da Ellen, que veio aqui com a gente, ele gosta de ensinar. E eu conversando com ele, ele trouxe exatamente isso. Gente, a gente tem que fazer com que a criança goste do esporte. Tipo, o tênis não é um esporte fácil, o basquete não é um esporte fácil, né? Se você coloca, o menino nunca jogou, você coloca ele lá pra jogar um contra um. Ele vai, o outro que sabe jogar vai acabar com ele, esse aí vai embora. Esse aí vai embora. Você tem que fazer ele se apaixonar, né? E é exatamente isso que você falou, cara. Primeiro de tudo, ele não era o tênis. Era você. Era eu. Era você. Eu mando mensagem pro Nunes até hoje, ele fala, você foi o meu case. E aí você fala, mas era você, né, Fernando? Não. Tinha o Marcelo Cezana, que era um menino que jogou até os 18 anos, jogou super bem. E você fala com o Marcelo? E ele fala exatamente igual. Nossa, o Nunes. Todos. Era ele que gostava. Ele era super humilde, não tinha grana. Ia de ônibus três horas pra ir, três horas pra voltar. E ele me levava pra casa, quando meu pai não podia levar, ele falou, Euswaldo, relaxa, eu levo o teu filho pra casa. Ele levava pra depois pegar um ônibus e não tinha Uber na época. Ele pegava o ônibus pra ir às duas horas. E muitas coisas ele não soube. Comecei a saber agora que você vai contando e se aproximando de uma outra maneira. Então é muito do... E tem muita gente que gosta desse trabalho. E tem muita gente que gosta desse trabalho. Então... E aí